Fala galera, tudo certo com vocês? Mais uma sexta-feira aqui em Contro Marcado, nosso Estúdio Lua E dessa vez começando agora uma maratona muito fodástica, como eu falo Só forró pra vocês, tá? Então hoje eu tenho a honra de ter aqui no Estúdio Lua Uma garota, uma menina Com alguns anos de carreira Mas com um DNA muito nordestino Com um sotaque máximo, uma musicalidade fora de série Sem contar a banda, né? Vou rasgar muita seda não Vocês vão tecer elogios pra ela Que eu quero apresentar pra vocês Liv Moraes! Simbora! Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Que alegre o meu viver Sábado de noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar um copo e arrastar o pé Sábado de noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar um copo e arrastar o pé Bora arrastar o pé, meu amor E a beleza de Maria Ela só tem pra dar O corpinho que ela tem Seu andar quebradinho mexe com a gente E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem Mas ela vem dançar um copo E eu vou me amar Não, obrigada, já ganhei seis E agora vou interar São sete meninas, são sete pulou São sete um, obrigada, acerteira que eu dou São sete meninas, são sete pulou São sete um, obrigada, acerteira que eu dou Sábado de noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar um copo e arrastar o pé Sábado de noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar um copo e arrastar o pé E a beleza de Maria ela só tem pra dar O corpinho que ela tem Seu andar quebradinho mexe com a gente E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem Mas ela vem dançar um copo E eu vou me arrumar Não, obrigada, já ganhei seis E agora vou interar São sete meninas, são sete pulou São sete um, obrigada, acerteira que eu dou São sete meninas, são sete pulou São sete um, obrigada, acerteira que eu dou Vai ter forró Na casa do B Você vai ver O que nunca vi Vai ter forró Você vai ver O que nunca vi Linda morena com a saia bem rodada Dá uma rodopiada que machuca o coração E eu tô lá doidinho, doidinho Fiz o direitinho E não faço pé pela mão E eu tô lá doidinho, doidinho Fiz o direitinho Mas não faço pé pela mão Vai ter forró Na casa do B Você vai ver Você vai ver O que nunca vi Vai ter forró O que nunca vi Na casa do B Você vai ver O que viveu De madrugada O forró tá animado Já tem cabe embriagado E não sabe nem dançar E eu tô lá doidinho, doidinho Tá com o direitinho Pra morena me olhar E eu tô lá doidinho, doidinho Tá com o direitinho Pra morena me olhar Oh, vai ter forró Na casa do B Você vai ver O que nunca vi Oh, vai ter forró Na casa do B Você vai ver O que nunca vi A rocha do B O que nunca vi O que nunca vi A rocha do B O que nunca vi 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 Por ser de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do interior Do mato Da caatinga Do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver contrariado Por ser de lá Na certa Por isso mesmo Não gosto de cama Mole Não sei como é sim Torresmo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como rei desgarrada Nessa multidão Boiada caminhando a esmo Por ser de lá Na certa Boiada caminhando a esmo Fala galera Tudo certo com vocês, né? Então, depois de todo mundo Degustar Esse forrozinho Maravilhoso Com todo esse DNA De verdade, né? Que tá no sangue Não é uma coisa Que a gente foi ali comprar, não Tá no sangue Beste de casa Aquela história Quando o cara tá no quintal de casa Que mora na fazenda Vai ali colher o tomate Pronto É o forró de Livre Moraes Coisa boa É bom demais Vem aqui fazer esse som Gostoso Com esses músicos maravilhosos, né? Boa terra Bem servida você tá de música, viu? Menina, então Cada música é um artista aqui, minha gente Livre, primeiro de tudo Eu queria agradecer a presença A gente tem A gente sempre fala isso aqui A história do Estúdio Lua É a gente criar sempre Esse portfólio pra Lua E levar pro artista também A história do material audiovisual Mas, acima de tudo Isso também A gente quer tá sempre junto De quem a gente gosta Eu acho que esse é o principal, né? É isso que nos faz bem É isso que nos motiva a fazer E, obviamente E sempre vai ter prazer também Fazer por conta disso, né? Então, agradeço você Agradecer aos meninos também Pela presença De estar aqui no nosso Estúdio Lua Que você tá inaugurando A nova temporada, né? Que é a temporada junina, né? Que começa com o Livre Moraes Olha que honra, tá vendo? Então, qual é a ideia, Livre? Vamos falar um pouquinho Sobre tua vida A gente sabe que tem muita gente Que tem curiosidade, né? Que a gente quer saber um pouquinho Livre Moraes Quem é Livre Moraes? De onde surgiu essa identidade Com o forró? Fala um pouquinho de tudo Da tua vida Da tua história com teu pai Se apresenta pra quem não te conhece Que eu acho pouco difícil Alguém não lhe conhecer Mas tudo bem É, então Eu era muito tímida, né? Mas aí comecei a cantar com meu pai Depois de alguns cursos De teatro, de palco, né? Pra poder perder a vergonha E aí comecei a fazer No São João de Campina Grande Foi o primeiro lugar que eu me apresentei Um lugar basiquinho Pouca gente É, na hora que eu olhei o povo Sabe aquelas crianças Que o pai vai fazendo assim Vai pra frente Aí eu falei Mas os músicos estão tudo aqui pra trás O que eu vou fazer lá na frente? Vergonha do caramba A gente escolheu a música De cantar acho que 10 minutos antes Minha filha, eu acho que você toca nesse tom Aqui essa música Canta nesse tom É pra se lascar, né? Imagina Eu assim, me tremendo Igual uma louca Pra poder cantar Mas deu tudo certo E aí assim Depois eu comecei Acho que eu tinha 18 anos Quando eu comecei com ele Aí saí viajando Pelo Nordeste Fazendo as turnês com ele Sempre de carro Porque viajar de carro com ele Eu viajo desde 5 anos de idade Viajava Ia atrás E só a curiosidade Quem tá falando ele E ele que não conhece É o mestre Dominguinhos Só Só o mestre Dominguinhos, né? A gente já tá falando Que o pai dela é quem? O mestre Dominguinhos O eterno mestre Dominguinhos Que só andava de carro, né? Tem até uma história engraçada Interrompendo Eu não sei se essa história é verídica Mas tem um amigo nosso Que dirigeia pro teu pai E ele contava uma história Ele sempre conta isso Eu acho engraçado demais, né? Que ele dizia que Uma vez alguém perguntou Ô senhor Dominguinhos Mas vê só Por que o senhor não vai de avião? E aí o senhor não tem Mas é porque eu não gosto Aí dizia Mas se o senhor não vai de avião O piloto tá lá Ele fazia Pode não ser meu dia Mas se for o dia dele É Ele tinha uma história Mais ou menos assim, né? Ele falava Ele falava isso Pode não ser meu dia Mas se for o dia do piloto Agora sabe o que é interessante? Ele gostava de ir Pra o aeroporto Assistir o avião Decolar e pousar Mas veja Quem é o matuto Que não gosta? Me diga Ele adorava Vamos almoçar no aeroporto Tipo a gente saia de casa E ia almoçar No aeroporto de Guarulhos Que ele adorava dirigir Então era o passeio Ia até o aeroporto Pra almoçar Pra jantar E aí a gente ficava assistindo Vamos ver os aviões Vamos? Vamos Mas não subia Ele nem entrava num avião Só pra você ter uma ideia E ele andou 20 anos, viu? Eu acho que ele andou Até 84 de avião E depois o medo Tomou conta Mas aconteceu alguma coisa? Algumas coisas Mas ele já vinha com medo Sabe aquela pessoa Que já viaja? E aí realmente Não teve mais jeito De ele entrar num avião Aparecendo comigo Eu toco menos hoje Mas não é nem por medo não Mas eu acho que eu cansei Da estrada, sabia? Eu não Eu Depois que meu filho nasceu Principalmente Eu tenho um filho de 5 anos O mais novo Tenho uma de 15 Uma de 16 E tenho meu filho de 5 anos Ou depois que o mais novo nasceu Eu olho assim Eu me canso Sabe? Do local Por exemplo Eu toco com Lox Cubano Lox Cubano vai tocar em Sei lá Em Serra Talhada Pronto Triunfo Que tocou no Réveillon Em Triunfo Já me dá logo vontade De dar uma desculpa E não é pela cidade Porque eu sou do interior Eu adoro viajar Adoro dirigir Mas sabe que essa história Do músico Da estrada Da noite Dessa correria Eu até gosto Mas quando a gente vai Que a gente dorme Que acorda descansado Sabe? Que você volta Eu sei bem Porque eu estou no musical Tem um musical Da história do meu pai Que é Dominguinhos Isso aqui está bom demais E aí conta a trajetória toda dele E a gente está viajando o Brasil Contando essa história dele Fez uma temporada em São Paulo Fez em Santos Belo Horizonte Brasília Vai vir para Recife também Então assim É muita viagem Que a Binha disse Que eu só faço arrumar mala agora Mas toda vez que eu falo contigo Realmente Eu estou fazendo uma mala Eu sempre pergunto para ela Liv Tu estás aonde? Porque eu já não sei mais onde está Um dia eu falei com ela Ela estava em São Paulo Não, ela estava aqui Indo para o aeroporto Aí sei lá Semana depois eu liguei Liv, tu está aonde? Não, eu estou em São Paulo Mas eu vou para Sei lá, para Minas Gerais Eu acho Aí eu falei com ela Não, eu estou saindo de Belo Horizonte Mas eu vou voltar para São Paulo Porque vai acontecer Ou seja Recife Voltei para São Paulo Depois fui para Brasília Aí vim para cá É muita Não é estrada Mas é muito tempo de voo Liv, mas esse contato teu com teu pai Eu sei que a história do forró A gente sabe Porque a gente também faz carnaval Que tem esse contato com a música nordestina De um modo geral Exatamente Mas a essência A fonte de onde se embriagou Se foi inebriado por ela É o forró, né? Pois é Assim, eu cresci no meio do forró Mas da música brasileira No meio do frevo Assim, do chorinho Não tem como A gente cresceu ouvindo muito a música brasileira Mas eu gosto muito de cantar forró Assim como eu gosto de cantar frevo também Eu gosto de fazer música E eu acho que a gente cresce ousando também A gente precisa ir cantando os ritmos Para a gente ir se entendendo dentro da música E para a gente conseguir se comunicar com as pessoas também Porque se você canta a sua verdade As pessoas se identificam com você Se você canta alguma coisa Que você não se identifica tanto O pessoal acha estranho Então, eu acho que é isso Assim, é você passar a sua verdade O que você acredita Que é bom para você cantar E que você consegue se comunicar com as pessoas Eu acho que é isso A história da verdade é uma coisa engraçada Porque eu sempre falo isso aqui Eu digo que é quase impossível Porque a conversa sempre começa o seguinte Eu acredito que o sucesso E olha que quando eu falo sucesso Eu não penso em sucesso midiático Porque eu acho que quando você faz o que você gosta Consegue sobreviver daquilo que você ama fazer E tipo, você tem uma carreira de alguma forma Não é necessariamente pelo fato da mídia De milhares de seguidores Ou fãs hoje em dia seguidores Mas quando você tem isso Você já é sucesso Mas eu acredito muito Que o sucesso tem uma forma Ele não tem fórmula Mas tem uma forma E eu acho que uma das formas de sucesso É a verdade Porque quando você consegue imprimir Sua verdade naquilo que você faz É pouco provável É pouquíssimo provável Que aquilo não dê certo Pois é E é isso Quando a gente vai em algum lugar Por exemplo, a gente foi fazer show em Caruaru Então a gente chega lá E você canta uma música E a pessoa vem depois do show e fala Nossa, eu amei que você cantou aquela música Quando você olhou para mim O que eu senti É isso A gente canta e a gente faz música Para isso Essa conexão que a gente tem com os músicos aqui E a conexão que a gente tem com as pessoas Que estão assistindo a gente Isso é a coisa mais importante É isso É para isso que a gente está aqui Essa conexão A gente não é nada sem conexão Você vê a falta que fez Durante a pandemia A gente dá um abraço A gente olhar o olho no olho Mesmo que a gente tivesse uma tela Mas como é importante a gente encontrar ao vivo E a gente sentir a energia E é isso É uma troca de energia Se você está pegando a minha alegria aí A gente está no caminho certo Não é? Verdade Acho que é isso E pegando esse gancho de conexão Então vamos fazer o seguinte Já que a gente falou No último final de semana Teve um show em Caruaru Acho que no Murici No distrito de Murici São João na Roça São João na Roça É isso mesmo E aí pegando essa conexão Do que foi feito lá Falando sobre verdade E também sobre o que a gente A gente já me coloquei aqui Como o íntimo de Seu Domingos Mas do que ela bebeu dessa fonte Vamos sacar um bloco de música aqui Lá de Dominguinhos Interpretado por Livio Moraes Dá uma sacada aí Traga-me um coração Com o copo d'água Tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um copo d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só perde teu amor Se não me deres posso até morrer Traga-me um copo d'água Minha garganta pede um copo d'água Minha garganta pede um copo d'água Minha garganta pede um copo d'água O céu logo escurece quando vai chover O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só perde teu amor Se não me deres posso até morrer Minha garganta pede um copo d'água 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 Vem amor Vem cantar Pois meus olhos Ficam querendo chorar Deixa mágoa Pra depois O amor é mais importante a dois Chora, sanfona, sentindo em meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras, me trago todinho ao amor E seu gemido disfarça em minha alma essa dor Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora, sanfona, sentindo em meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras, me trago todinho ao amor E seu gemido disfarça em minha alma essa dor Chora, sanfona, sentindo em meu peito gemendo Segura a luz e descerra, vai! Vença em minha alma essa dor Essa falta de ti Esse aberreio de amor Vem, cerca o meu coração Planta em mim essa dor E faz brotar teu calor Vem semear o teu beijo Eu vou colher teu desejo Vem no roçado do peito Vem, vou afogar minhas mágoas Em tuas profundas águas Vou mergulhar em teu leito Se és má, eu sou jangadeiro Se és guerra eu sou lampião Se és aus eu sou sanfoneiro Se és chachado Eu sou paião Se és má, eu sou jangadeiro Se és guerra eu sou lampião Se és aus eu sou sanfoneiro Se é chacha, eu sou baião Vem passar em mim essa dor Essa falta de ti, esse aberreio de amor Vem passar com meu coração Planta em mim essa dor E faz brotar teu calor Vem semear o teu beijo Eu vou colher teu desejo No roçado do peito Vem, vou afogar minhas mágoas Em tuas profundas águas Vou mergulhar em meu leito Se és mar, eu sou jangadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chacha, eu sou baião Se és mar, eu sou jangadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chacha, eu sou baião Se é chacha, eu sou jangadeiro Se é congelar em meu leito Se és chacha, eu sou jangadeiro Se é chacha, eu sou jangadeiro Apesar de ir pouco Porque desde que eu saí de lá Minha vida mudou muito Hoje, com a produtora, não tenho mais o tempo Que eu tinha livre da semana Como eu era músico Mas assim, eu sou louco pela minha cidade Sou louco pelo interior Apesar também de que eu não consigo Hoje passar muito tempo Porque eu sou muito agitado Eu sou muito acelerado E aquela calma às vezes me incomoda Mas aí o que acontece Essa música tem uma coisa que me encanta Esse traga-me um copo d'água Uma coisa que me lembra muito minha avó Aquela coisa da bundade Dessa calmaria Dessa leveza Que às vezes faz falta para a gente aqui Você vê que coisa mais linda E você vê que as músicas são atemporais É incrível Vai passando de geração para geração Por isso é que a gente precisa perpetuar Tem um monte de gente nascendo E elas precisam ouvir essas músicas A discussão maior da música Livre que eu acho Isso é uma coisa que Eu gosto de falar muito sobre isso É porque quando eu falo dos meus três filhos São realidades diferentes da nossa Primeiro que A minha filha do meio Ela toca Ela toca guitarra Toca violão Vem para cá para tocar bateria agora direto Ela já teve a história do DJ Carrão Ou seja, ela gosta de música Só que Eu lembro de uma vez Que eu fiquei muito feliz Quando ela começou a escutar A Liz Regina e Jorge Vecilo Porque ela só escutava O Enlatado Americano E eu não tenho nada contra Mas eu acho que assim Você precisa Experimentar algumas coisas Para poder Conhecer Exato Eu preciso me dar o prazer De conhecer aquilo ali também Para entender que isso faz parte da história E hoje, infelizmente, a gente não está tendo isso Então, sabe o que eu fiquei super emocionada? A gente foi fazer lá em Santos E o patrocinador levou Simplesmente um grupo de jovens Que nunca tinham ido ao teatro Eles fazem teatro Só para você ter uma ideia E eles foram Ficaram tão felizes Você, filha do Dominguinhos Ai, tanta música linda Conhecendo a história do meu pai Então, assim Conhecendo o Brasil Porque a gente fala de Luiz Gonzaga A gente fala de Gilberto Gil A gente fala de Anastasia A gente fala dos parceiros Do meu pai Então, assim, é muito especial E você vê crianças, assim Adolescentes de 15, 16, 17 anos Encantados com um musical É uma coisa muito rica Então, quando a gente tem isso É um presente, né? Para o pessoal dessa geração Aí você vê Eles curtem várias coisas Mas eles se encantaram Com um musical de Dominguinhos Que não está mais aqui presencialmente Há 10 anos Entendeu? Então, assim Você vê a importância Da gente E de um patrocinador Acreditar nisso Estar sempre presente ali E ainda levar Um grupo de jovens Para assistir Eu tenho uma fala sobre isso Que é o seguinte Na época que eu fazia A galera sabe Que eu sou formado em música Pela Universidade Federal E a gente tem uma discussão grande Sobre isso Porque era o seguinte As pessoas falam Que, por exemplo Ah, vai ter o concerto A Orquestra Sinfônica E no Teatro Santo Isabel Ah, você é de graça Você tem que retirar o ingresso Tá Mas entenda que Muita gente não vai Para um teatro Porque tem gente Que acha que não tem nem roupa Para ir para o teatro Pela imponência do Santo Isabel Pela história Por ser uma coisa que Pela história burguesa Por toda a história Que o teatro tem E muitas vezes Você não consegue levar Aquela pessoa Da comunidade Por exemplo Para isso A minha pergunta sempre foi Por que não levar a música Para a comunidade Claro Porque se você consegue tirar Já que a orquestra Tem um concerto no mês Por que não pode ser Em tal comunidade Sabe De apresentar essa música E dar a oportunidade De alguém gostar Porque às vezes Você não prova Porque você não consegue provar Porque você não tem acesso Às vezes se torna difícil Esse acesso Sabe É porque ela só ouve O que é apresentado a ela Toda criança Está mais simples Eu estou falando exatamente Da música brasileira Eu ouvi música brasileira Música mundial Mas assim Na minha casa Sempre tinha Todo tipo de música brasileira Entendeu? Eu bebi dessa fonte Então eu cresci Ouvindo Gil Djavan Ouvindo meu pai Então a gente cresce Com isso enraizado É muito importante A gente apresentar Eu acho que é necessário Todo mundo conhecer Porque é a nossa A nossa cultura A nossa música A nossa riqueza E as nossas crianças Precisam conhecer Isso é uma missão Total Mas aí me fala uma coisa Me conta um pouco também Desse musical Porque a gente E eu também Tivei a falar Sobre isso Como é que surgiu Esse convite Para o musical Como é que está Quando é que vem Para Recife Pois é Minha gente É uma loucura Eles me procuraram Para fazer o musical Até então Eu não iria participar Sobre a vida Do meu pai E eu assim Nunca atuei Nunca estive Num musical E conta Sobre a vida dele A Miriam Taubikin Nossa diretora musical E o Gabriel Fontes Paiva Que é o nosso diretor Eles me procuraram Para fazer esse musical Aí fez Você quer participar? Eu falei Meu Deus do céu Porque não é brincadeira Um musical É assim E sobe impraticável E dança E representa E canta E toca Então a gente faz tudo São sete pessoas No elenco E dezoito pessoas Viajando Então tem uns praticáveis Que a gente sobe E tal Tem um cajueiro lindo Que é o nosso cenário Um iluminador incrível André Nossa É uma equipe Maravilhosa Chuchu E assim Todo mundo sai Emocionado Alegre Leve Do teatro Todo mundo Vem dar esse feedback Para a gente E assim Eu acho que Todo lugar que a gente vai Teatro lotado Todo mundo aprendendo mais Sobre Dominguinhos E seus parceiros Que são tão importantes Para a vida dele E ele importante Para a vida desses parceiros Então assim Está sendo um presente Receber todo esse carinho Que a gente está recebendo também E todo mundo Aprendendo um pouco Da vida dele E aí conta Desde que ele saiu De Garanhuns Garanhuns é um dos personagens Principais A sanfona É um personagem também Olha que interessante São quatro sanfonas E três Dominguinhos Gerações diferentes De Dominguinhos Então fica esse Esse bate-bola Assim De uma coisa para outra Assim É muito interessante O musical De verdade Já veio para alguma Para alguma cidade do Nordeste? Ainda não Mas tem previsão Vai vir para Recife Vai para Fortaleza também A gente não sabe a data ainda Porque a gente vai para o Rio de Janeiro Vai ter uma temporada no Rio de Janeiro São 16 apresentações No Teatro Reachuelo E a gente está indo Dia 17 de maio Já vai para lá Então Já volta Volta para o Rio Depois volta para o São João É Eu fico Não E eu vou e volto toda semana Só na última semana Que eu fico no Rio Que eu vou para São Paulo Volto para o Rio de novo Para voltar para cá Uma loucura, minha gente Mas dá certo Essa história do teatro também Tem uma coisa que eu acho legal O fato de contar uma história De uma forma leve E agradável E prazerosa De se entender Porque você está Tem a música Tem a questão cênica Tem tudo isso, né? Isso é muito legal Porque você mostra uma situação E já vem a música E mostra assim Ele saindo Minha avó Eu faço minha avó A gente vem assim Levando dominguinhos Com os irmãos Na feira E ele tocando na feira Um casal dançando É muito legal Conta a história inteira dele É uma coisa bonita demais E poético também Tem muita coisa que você entende Um pouco da essência do homem também Porque todo mundo fala do gênio Daquela coisa toda Mas mostra um pouco do homem também Só uma coisa que eu acho Que precisava ter mais aqui Principalmente se tratando de dominguinhos Sendo do interior Vindo de Garanhuns Às vezes eu queria tanto Que essas peças Esses espetáculos Também fossem para o interior Então É isso É exatamente isso Que eu estou Na tentativa agora Porque eu quero levar para Garanhuns Quero levar para Arco Verde Para Triunfo Para vários lugares E levar para Pesqueira também Exatamente Para Pesqueira Entendeu? Eu quero Quero sair viajando Com esse musical Porque tem gente Que não vai conseguir Vir para Recife Não consegue São quatro apresentações em Recife Então assim A gente precisa Trabalhar esse nosso Pernambuco É isso que a gente tem que fazer É a mesma forma Que a gente também Tenta levar a cultura De uma forma geral Quando eu falo cultura Estou falando cultura Que vai do brega funk Ao forró Ao shot Mas é assim O tanto que a gente tem Essa leveza De levar as pessoas Para ver isso Tem oportunidade Vamos trabalhar isso De repente é uma brecha Um filão do mercado Que a gente não está conseguindo Eu acho Que a gente precisa Levar o musical Dominguinhos Isso aqui está bom demais Porque assim É muito rico Chuchu Todo mundo pode assistir Várias crianças assistem Então assim Eu fico feliz demais De a gente poder apresentar A vida do meu pai E ver Tocam 21 músicas dele Ele tem mais de 700 Mas tocam 21 Só Esse repertório Para escolher Deve ter sido difícil Então Uma missão danada Miriam Taubik E um monte de gente Maravilhosa Eu conheço Miriam de nome Eu nunca tive o prazer De conhecê-la Mas sou fã Do trabalho dela Eu acho fantástico O trabalho dela Fantástico Eu sei que tem muita gente Assistindo Graças a Deus A gente está Cada vez mais Alcançando um público maior E eu sei que tem muito amigo Nosso prefeito Que está assistindo também Vereadores Interessados De um modo geral Então Dá uma clicada aí Entra lá no Instagram Da gente E ó Vamos pegar esse gancho aqui Arroba Grupo Lua Produções Eu não sou Empresário da peça Nem produtor nada Mas eu queria Que isso fosse para o interior Queria que fosse lá Para a pesqueira Alô prefeito Vamos levar para Garanhuns Vamos levar para Triunfo E tem o arroba do musical Também O Instagram Arroba Dominguinhos Musical Gente Vocês assistem um pouco lá Do que é Pelo menos uma Uma deixa Tem no meu Instagram também Livre Moraes Oficial Vocês assistem um pouco lá Do que acontece Que é um espetáculo De verdade Então galera Já segue ali Grupo Lua Produções O arroba Dominguinho Musical E o arroba Livre Moraes Oficial Isso é massa Porque a gente também Faz essa interatividade Conhece um pouco mais Da carreira da Livre Quem não conhece Está vindo pela primeira vez Vai conhecer um pouquinho Do trabalho da Lua Se encanta com o musical E a gente faz esse link Que isso é importante E já que tu está Exantenada aí também Seguindo tudo isso aqui Vamos escutar mais um pouquinho De Livre Moraes Com a obra de Dominguinhos Com a obra dela Com a voz doce Com essa banda maravilhosa Livre Moraes para vocês Abrir a porta Apareci A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci Que bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Vai dar pra lá Do céu azul Onde eu não sei Lá onde além Seja o amor Usufruir do bom Do mel E do melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abrir a porta Apareci Isso é a vida Isso é a vida É a vida É a vida E vamos nós E vamos nós Abrir a porta Apareci Apareci A mais bonita A mais bonita Me convenci Me convenci Me convenci Que bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Vai prosseguir Abrir a porta Abrir a porta Apareci Apareci Isso é a vida É a vida É a vida É a vida Vivo procurando alguém Pra não viver triste assim Quero arranjar um chamego Que goste tão bem de mim A tristeza dos meus olhos Mostra o meu penar Não encontro nesse mundo Um chamego para amar Vivo procurando alguém Pra não viver triste assim Quero arranjar um chamego Que goste tão bem de mim A tristeza dos meus olhos Mostra o meu penar Não encontro nesse mundo Um chamego para amar A tristeza dos meus olhos Onde está você? Aparece aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou? E nada mudou Venha me dizer Onde você andou Onde está você? Onde está você? Aparece aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou? Sabes onde estou? E nada mudou Venha me dizer Venha me dizer Onde você andou Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Meus passos sempre seguirem Querendo te encontrar Só pra falar de amor Frases que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz 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 Onde está você? Aparece aqui pra me ver Aparece aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou? E nada mudou Venha me dizer Onde você andou Onde está você? Onde está você? Aparece aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou? Sabes onde estou? Sabes onde estou? E nada mudou Venha me dizer Onde você andou Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Meus passos sempre seguirem Querendo te encontrar Só pra falar de amor Frases que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei E agora quero te dar E te fazer feliz Feliz Tem um negócio que eu acho que é absurdamente prazeroso É justamente isso É fazer esse projeto Porque eu tenho uma honra E se eu não me engano Vou ser a 31ª apresentação Desde que a gente começou o projeto Ou seja Que era uma coisa despretenciosa E que vem dando certo E eu tenho uma honra de verdade De ter ídolos que viraram amigos De poder estar perto de situações Que me remetem muito a minha infância Do que eu escutava E hoje eu escuto ao vivo aqui Saca? De poder ter o prazer de escutar A filha de Dominguinhos cantando Dominguinhos Saca? Então assim É prazeroso Saca? E o projeto É uma coisa também Eu já aproveito e segue também Arroba Estúdio Lua ao Vivo Que é o nosso projeto Né? É muito prazeroso fazer parte disso Por conta dessas situações Saca? Quando tu nunca imagina na tua vida Onde tu pode chegar Eu sempre falo muito isso Eu pareço aqueles curtos motivacionais Saca? Porque eu não admito nunca Quando um cara tem um potencial Podástico E o cara tá preso num casulo De um problema Sabe? Eu disse, velho Problema Sai disso Sai disso É Eu sou uma prova Saca? De onde eu vim Lá eu saí de pesqueira Eu vim morar de favor em Recife Imagina que um dia Você sai do interior Você vem morar de favor Não tinha um parente aqui Na verdade eu não tinha nem dinheiro Pra almoçar Minha mãe eu sei o quanto ela ralou Na época Pra conseguir esse meu começo aqui Então assim Eu acho que a vida é feita de objetivos Saca? Porque a gente sonha muito Mas às vezes não objetiva as coisas E eu tenho o prazer de dizer isso E por isso que eu digo sempre Da gratidão que eu tenho Das pessoas que estão ao meu lado E dessas parcerias construídas ao longo da vida E por isso eu digo mais uma vez Sou muito grato por você estar aqui Ô querido Eu que sou grata Pela sua amizade Pelo seu carinho Pelo espaço que você dá pra cultura É muito importante E essa força toda Porque você é uma pessoa que agrega É uma pessoa que dá oportunidade Então eu agradeço demais assim As suas oportunidades A oportunidade que você dá É verdade Eu quero que a gente multiplique isso Saca? Com certeza Eu sempre digo assim Eu deixo abertas as portas aqui De verdade Às vezes as pessoas mandam mensagem no direct Eu recebi uma mensagem inclusive hoje sobre isso Ah, meu sonho um dia eu vou estar aí Eu respondo Cara, vai estar Eu só tenho uma agenda pra cumprir Que é como a gente estava conversando em off Quando eu comecei o projeto Eu acho que as pessoas não acreditavam muito Sabe? E hoje graças a Deus a coisa caminhou E eu tenho essa agenda A próxima semana eu já tenho Eu acho que praticamente até o meado de junho Aí eu paro por causa da história do São João Que não tem como fazer E a gente volta nas férias Mas não se preocupa Tu que mandou mensagem Acho que você sabe Eu não lembro o nome dele Mas toda vez ele manda uma mensagem Eu garanto a você que em junho você vai estar Em julho você vai estar aqui Oi, tá vendo? Porque o grande segredo é esse A gente tem que tentar fazer pra isso A ideia disso aqui é abrir portas também, saca? A ideia era dos artistas da empresa E a gente acabou abrindo pros amigos E tá estendendo pra... A gente teve uma banda que passou aqui Que eu só virei fã dessa banda Chama Rua, Rua Roots A banda de reggae que veio aqui Que o nosso técnico de som que apresentou E cara, e aí tem uma história engraçada que aconteceu por causa do estúdio Lua Que eles receberam um convite pra gravar uma música com uma banda Então assim, você consegue ser de alguma forma um agente de transformação? E isso é o melhor pagamento que você pode ter Então, isso que eu tô falando Essa questão de dar oportunidade é muito importante Tô falando isso porque meu pai era uma pessoa de dar oportunidades Por isso que eu tô falando Tinha um menino assim, embaixo assim, assistindo o show Aí ele descobria que o menino tocava sanfona Chama ele pra tocar aqui Ainda falava pro dono da casa chamar o menino pra se apresentar lá Então assim, você vê a importância disso, né? De chamar E às vezes pode ser um mestre Às vezes pode ser uma pessoa que estende a mão pra você Você tá passando, a pessoa estende Vem, pode vir Menino, isso muda a vida da pessoa Então, por isso que eu tô falando É muito importante esse trabalho É verdade Eu tenho duas histórias que eu falo sempre aqui Que eu queria entrar numa história contigo Mas antes disso, só pra criar esse link que a gente criou Só pra manter esse link que a gente criou Uma É que uma história do teu pai Que me contaram há um tempo atrás E eu achava que era mais uma história dessas motos racionais Mas aí um dia eu tava num podcast do Do café alguma coisa E eu escutei alguém contando lá E coincidia com a história que eu sabia Que contaram que era a história do baixista Que o cara tocava mal E... Mas você não sabe Aquilo mudou a minha vida Saca? E eu tinha escutado isso há um tempo atrás E realmente aquilo faz muito sentido A gente... Nem sempre a gente vai estar aqui Cercados Ou quando você começa Ou mesmo você sendo grande Necessariamente eu não preciso estar O grande profissional Talvez seja aquele que eu posso dar a oportunidade Pra ele se tornar um grande profissional Porque às vezes... Tipo... Eu nem me sinto esse grande profissional Saca? E você... Não tô preocupado Porque o cara não consegue Velho... Depois vocês pesquisam essa história Porque é bom que vocês assistem também o podcast Lá do... Toda vez eu esqueço o nome dele Mas é fantástico Que é uma música... Ele tem um programa maravilhoso musical Eu vou lembrar o nome Depois eu deixo na descrição do vídeo, tá? E eu lembro disso E isso mudou E a outra coisa é porque Quando eu... Em uma época da minha vida Em determinado momento da minha vida Eu tive uma experiência muito parecida com isso Só que eu era o arrogante Eu... Eu não era o... A vida faz com que a gente amadureça Sim E é uma história que aconteceu comigo Quando eu tocava numa banda de baile Que eu fui pra tocar numa usina dessas Chegou um tiozinho Eu tinha acabado de comprar um sax novo Na... A banda tinha comprado E o cara pediu pra tocar E eu... Acabei que... Todo reticente Não, mas é um sax Por causa da boquilha, claro E o cara tirou uma boquilha do bolso O cara tirou uma boquilha O cara é essa Mas mesmo assim Eu todo, sabe? Resumindo a história Eu fiquei sentado escutando o cara tocar Um tiozinho cortava cana Mas já era... Foi saxofonista Eu tocou em alguns lugares Tocava trilhões de vezes assim Que eu não... Eu tinha que estudar muito pra chegar ali, sabe? Então, às vezes, a vida... Deus faz algumas coisas com a gente Que é pra, talvez, mudar um pouco a cabeça da gente Entender que o mundo não é bem esse mundo que a gente... É verdade A gente é ser humano, né? Então, a gente vai errar E a gente tá aqui pra tentar... Pra mudar Se a gente continuar o mesmo, aí não dá A gente vai evoluindo, né? Eu mesma tô aqui pra... Tudo eu faço isso Eu tô... A gente tem que pensar muito Se perceber, né? Eu acho que isso é um exercício dificílimo do ser humano É se perceber E eu acho que é diário A gente precisa fazer esse... Essa... Essa conexão com a gente mesmo, viu? Pra ver o que a gente tá fazendo De certo, de errado, né? Pra gente tentar mudar Cada vez mais Melhorar Eu acho O exercício melhor Que pelo menos eu aprendi muito É sobre a força do silêncio Como é importante você ter Você em silêncio fazer essa meditação Sim, por isso que eu tô falando Essa conexão com você Porque, às vezes, a gente se perde, gente É muito fácil a gente se perder no dia a dia Não é? A correria Quando a gente vê Quem somos nós? A gente precisa desse silêncio Total Total Liv, mas uma coisa também Que eu sempre pergunto Quando eu tenho a honra De ter uma convidada Mulher, musicista, cantora Sabe assim? Eu sempre digo isso O fato de ser mulher hoje na música O de conviver nesse universo E a gente sabe que hoje Muitas barreiras foram quebradas Que o avanço é muito grande Mas, mesmo assim, ainda existem dificuldades É real? Não É lenda? O que você me diz dessa Dessa afirmação Ou dessa pergunta? Não É assim É real As mulheres Elas têm muitas coisas Que são mais difíceis A gente estava conversando aqui nos bastidores Inclusive sobre isso Na questão até mesmo da mulher viajar Toda vez que a gente está em algum lugar Todo mundo pergunta E seu filho? Ficou com quem? Mas, quando o homem viaja Ninguém pergunta com quem seu filho ficou Né? Tem algumas coisinhas assim que a gente vê São coisas já que todo mundo está acostumado a perguntar Não é a mesma coisa quando você vê uma mulher se divertindo A mulher está lá E seu filho ficou com quem? Então, tem algumas coisas assim Mas, acho que está sendo dada a oportunidade Porque a pessoa precisa ter a oportunidade de fazer Para ela poder se soltar Porque, muitas vezes, fica todo mundo preso Não é dada a oportunidade E a pessoa Como é que ela vai Por exemplo A história desse baixista mesmo Ele Ele está tocando Até hoje Entendeu? Você acha que ele evoluiu? Claro Não é? Então, precisa da oportunidade Mas, se ele tivesse sido tolido naquele momento Talvez não tivesse continuado Exatamente Porque estava necessitado Exatamente Ou, talvez, se ele tivesse ouvido você Não é legal Porque, assim Tem que ter a oportunidade E você ousar Porque você vai tocar com uma pessoa que toca muito Você vai Então, é a mesma coisa Tem várias mulheres produtoras Tem mulheres bateristas Tem mulheres Enfim Ela faz o que ela quiser A mulher Não é? Então, assim Ela tem capacidade de fazer o que ela quiser Se ela quiser ser piloto de avião Ela vai ser piloto Então, assim É aquilo que a gente estava falando O sonho e a realização Mas, muitas vezes, não é dada a oportunidade Ou então Esse serviço é de homem Essa coisa que acontece Mas eu acho que não Então, assim Acho que está nessa abertura Tem um trabalho de formiguinha que é feito Tem muita gente talentosa Que está precisando mostrar realmente o trabalho E, assim Eu fico feliz de estar Dessas portas estarem se abrindo Lá em São Paulo tem um movimento grande Do forró das minas Tantas mulheres maravilhosas tocando sanfona Que é um instrumento muito pesado Todos os homens têm bico de papagaio Verdade Está com a sanfona com a coluna lascada Aos 20 anos, 25 anos Então, assim As sanfonas são muito pesadas Tem algumas até mais leves Tem a sanfona da Lucy mesmo Aquela rosa Então, assim Tem várias mulheres fazendo o que elas quiserem Eu tenho uma grande cantora amiga minha Que é uma baterista retada Lá de São Paulo Fran Nóbrega Então, assim E é um movimento de mulheres incríveis E eu acho que elas precisam se mostrar Porque é muita gente talentosa Em muitas áreas diferentes Então, assim Eu acho que está se abrindo, sim Eu acho que cada vez mais a gente vai abrindo Lógico que a gente tem essas barreiras Que eu estou falando aí Não é fácil você Até mesmo para a gente De você deixar seu filho Você ter que viajar Você ter que sair para trabalhar Às vezes você acabou de ter neném Você tem que trabalhar O coração é apertado De ir fazer as coisas Aí você chega em casa Cuida do filho Aí você tem que deixar a comida para amanhã E não sei o que Então, assim A mulher tem essa coisa mais atarefada Sempre teve Mas, agora O pessoal está entendendo Que todo mundo pode ajudar Sim, com certeza Eu acho que é uma coisa Que lá atrás não tinha tanto isso Mas todo mundo Olha aqui Quebinha fica com o Luca Faz tudo na casa dele Outra coisa que a gente estava conversando aqui Nos bastidores Tinha quatro irmãos Todo mundo fazia tudo em casa Então, a criança já aprende Que tem que cuidar da sua casa Tem que fazer as coisas todas Não é uma função de fulano É uma função de todo mundo Fazer tudo, né, gente? Porque a gente vai fazendo Mas que é muita coisa, é A gente tem que marcar Eu digo sempre isso Eu vou criar um podcast Para a gente falar sobre esses temas Que acabam virando temas polêmicos Porque... Então, é polêmico, né? É sempre polêmico, né? Falar dessas coisas Mas é porque tem muitas situações Assim que a gente passa Eu, assim Eu te interrompendo aqui Desculpa Mas eu vou falar uma coisa Eu cresci muito no meio do forró Eram vários homens E, tipo, tinha eu Às vezes tinha marinês Tinha alguma produtora Mas... Aí sempre você via que a mulher Tinha que estar mais imponente Assim, né? Você vê que a mulher Era mais imponente Para ela poder Ou então ela dava uma olhada feia Para o cara Tinha sempre essa coisa, assim Para poder dar certo Mas eu cresci Num meio muito masculino mesmo E, assim Para mim Eu sempre consegui, assim Me colocar Nunca tive esse problema, não Mas, realmente É um meio sempre mais masculino De verdade Mas talvez tenha sido uma escola boa Porque aí Eu acho que é a dificuldade Que torna as pessoas fortes, né? Então, acho que talvez Isso leve a isso, né? Sim, foi ótimo Foi um aprendizado Mas eu fico feliz De estar vendo As mulheres ocupando os lugares Que elas querem ocupar Sim De não falar Isso aqui Eu não posso fazer Você pode fazer o que você quiser Eu falo isso para o meu filho todo dia Porque a gente está criando Está criando um homem Dentro de casa E ele precisa entender também Como tratar uma mulher, né? O que é a mulher, né? Entender essa coisa toda Então, você pode fazer o que você quiser, minha gente do céu Pelo amor de Deus Não é Você Você A gente cresce e tem que pensar isso É isso, Chuchu A gente não pode ficar preso Então, é isso Está vendo, gente? Vamos lá Conselho Livro Morais, viu? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, meu povo Então, acho que é isso Galera, ó Fica mais uma vez ligado As nossas redes sociais Que vocês vão acompanhando as novidades, tá? O papo é sempre gostoso Mas a gente também está aqui para escutar música boa E eu acho que esse é o ponto principal do Estúdio Lua ao Vivo Então, ó Fica antenado nas redes sociais Que a gente já comentou aqui De Livro Morais Do Grupo Lua Está vendo muita coisa de São João Disco novo de Livro Morais E a gente vai deixar esse gostinho aí também Para vocês podem seguir um pouco a gente também E aproveitar essas coisas que estão tendo, tá? Então, ó O papo está massa Mas vamos escutar mais um pouquinho agora De Livro Morais e sua banda fantástica Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Quero bem Meu segredo Guardado Só pra mim Meu amor Mais louco Até de tanto amar Fiz também algo Pra gente ninar Uma criança Pra gente Adorar Tudo num sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sobredor Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Comprei sururu Amaram Fiz batida de caju Cansei um bai até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Abacabal Em Belém Você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor Coração E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sobredor Meu baião Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Meu baião Meu baião Coração Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Música Eu danço com ela de chinela e ela também de chinela A gente faz a poeira levantar É cá, ela é cá, é um chamego da moleste A gente entra na festa já botando pra quebrar Ou fica pensando que tá bom, que tá bom E a gente é por no pé A gente faz aquele passo, um minutinho no escuro Agarradinho, bota açúcar no café A gente faz aquele passo, um minutinho no escuro Agarradinho, bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro, bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro, bota açúcar no café Olha o forro, só é gostoso quando tem muita mulher Mas quando tá eu e ela arrastando o pé Apaga um candeeiro, aí eu nem vejo Só sei que toma um beijo e bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro, bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro, bota açúcar no café Segundo! 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 Eu danço com ela, china e ela vem, chinela A gente faz a poeira levantar, é cá, é cá, é cá É um chamego da molecha A gente entra na festa, já botando pra quebrar Ou fica pensando que tá bom, que tá bom E a gente é bom no pé A gente faz aquele passo, um minutinho no escuro Agarradinho, bota açúcar no café A gente faz aquele passo, um minutinho no escuro Agarradinho, bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro, bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro, bota açúcar no café Olha o forro, só é gostoso quando tem muita mulher Mas canta, eu e ela, arrastando o pé Apaga o candeeiro, aí eu nem vejo Só sei que toma um beijo e bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro, bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro, bota açúcar no café Fala, galera Chegamos ao final de mais um Estúdio Lua E livre, obrigado, viu, de coração Só tenho a agradecer a sua participação Eu que agradeço o convite Desse programa maravilhoso Obrigada Mas para a gente encerrar, deixa eu fazer o Como é que se diz? Eu tenho o privilégio de apresentar Essa galera, quase todos, né? Top É, quase todos, né? Mas aí eu vou apresentar para vocês Para quem não conhece em casa Já começa a seguir a galera lá No baixo tem Del Lima Na bateria tem Dinho Na Zabumba, também percussionista Também baterista Também bailarino e tudo mais Meu amigo Pita Cavalcante Mas para os índios pode chamar de Pitoca No vocal temos Lísia Rocha Na sanfona, mais que especial O grande mestre Luizinho de Serra Na guitarra O mestre, maestro Rei dos histórios de Pernambuco Eberpop Até o nome está aí, né? E eu deixei por último para apresentar Esse que é um grande amigo Um grande saxofonista Irmão, parceiro Caba safado, não vale nada Mas eu amo de paixão Meu grande amigo Quebinha Galera, obrigado pela participação Pela paciência A gente agradece Porta está aberta para todo mundo É só dar o alô aí A gente... Tamo junto, né? E galera, aproveita e segue lá Arroba Estúdio Lua Ao Vivo E o arroba Grupo Lua Produções Ou Producoins Aproveita e segue também É Liv Moraes Oficial, né? Isso Liv Moraes Oficial Vamos dar essa moral também De compartilhar, curtir, ativar o sininho E vamos sempre valorizar esse trabalho Que a ideia daqui é justamente essa É só para a gente valorizar E criar portfólio para a gente seguir Beleza? Liv, obrigado Obrigada, querido Vamos fazer a saideira? Simbora Simbora? Liv Moraes Vamos lá Olha para o céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha para aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Olha para o céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha para aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Short de baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim 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 Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Já sossega coração Que esse amor renascerá Vai-se um dia, mas vem outro Vai então, quando ele voltar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Ele vai se declarar Minha rica mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo tem no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é fora Mas vamos embora De repente vamos embora Cê demora Vamos pra frente Quem pra trás não dá mais Pra ser feliz um lugar Pra sorrir e tentar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão mudar Lê, 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 lê Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai, pois é Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha isso aqui tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar desse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai, pois é Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Legenda Adriana Zanotto